Fala galera, aqui é o Abut No vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Big Hero.io Esse jogo aqui é do mesmo estilo Daquele tipo de jogo que está fazendo muito sucesso Estilo Evil Wars Smashers.io Bike.io Aquele estilo de jogo que você cai numa arena E você tem que matar teu inimigo com a tua espada É quanto mais inimigo você mata Quanto mais massa você pega, tua espada vai crescendo Fica mais fácil você matar teu inimigo E você vai subindo no ranking Esse estilo de jogo é muito legal Bora escolher uma skin cara Temos duas skins apenas para escolher Porque o resto tem que compartilhar aqui no facebook Eu não estou querendo compartilhar no facebook não Temos a do porco E temos a do bichinho doidão Vou pegar o bichinho doidão, bora dar um play, bora jogar Beleza galera, começando aqui Vamos pegar um monte de massa aqui Vamos crescendo a nossa espada E vamos tentar matar o máximo de inimigos possíveis Mas tem um, boa Ô louco mano, tem até uma ferradura aqui Para pegar mais massa O que que é isso? Eita, tem um porcão doido andando pelo mapa O que que é isso cara? Matei, matei, boa Se você apertar D você corre, ó Você corre pra caramba Você dá um dash e tenta acertar teu inimigo Deixa eu vir aqui O que que é isso mano? Eu peguei a bota da velocidade Tem um item aqui no chão que é a bota da velocidade Se você pegar ele, você fica correndo igual um doidão Olha lá Boa caraca Décimo lugar Rapidão Dou o dash e dou na cabeça dele Morri Vamos pegar a skin do porco agora galera Skin do porco também pra gente testar ela Bora dar um play Beleza, eu sou um porco Já matei um, matei dois Peguei alguma coisa aqui que eu não sei pra que que serve O que que é isso velho? Acho que o dono Nossa Nossa, peguei um monte de coisa Olha isso velho Matar esses bichos dá muita coisa Dá uns itens maneirão Olha isso Nossa, eu tô muito forte Meu Deus Eu tô muito forte mano Olha isso cara Eu tô muito bom Eu tô muito bom Eu tô muito bom Beleza, acabou Agora eu tenho que matar outro bichão desse Pra pegar Ah, seu bichão Pera Tô em primeiro lugar 3.194 pontos Caraca velho Tô até com a coroinha maneira hein É, deixa eu ver Boa matei Caraca velho Tem muita gente que joga esse jogo Ele é muito legal Tô gostando demais E se você tá gostando também Vai deixando aquele like Não se esqueça de deixar aquele like Que é muito importante E me ajuda demais também Que ajuda aí A divulgar o vídeo Divulgar o canal Beleza? Pô, travou o botão cara Que que é isso? Vou assistir um vídeo Pra voltar no tamanho que eu tava Beleza Voltei aqui em primeiro lugar Porque eu assisti um vídeo E seguinte Eu queria matar aqueles bichão grandão Pra eu pegar os itens deles E ficar monstro Vai ficar muito bom Vira loucão cara Você bate mais rápido Você tira bem mais Mais pontos Deixa eu correr Eu pego Sai fora é meu Boa 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 Peguei Peguei os itens Cadê os bichão? Não mano Matei Parece que dobra o x Eu matei Oh mano Que que é isso? Pega 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 Não Mano Você me matou Velho Mano Esse porquinho Dá muita sorte Eu queria ir com as outras skins Cara Não consigo ir Ah agora Mano Eu amei esse porco Vou com esse porco de novo Boa Esse daqui é bom Vem porcão Sai daqui bolinha Sai fora Meu Oxi Aqui o porcão Vou matar ele Boa Pega 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 Mano Esse negócio do dash Não é muito bom Porque quando você tá correndo Você não consegue usar tua espada No caso um machadão Um maneirão de porco Décimo terceiro lugar Ai Errei Foi infectado meu amiguinho Décimo primeiro lugar Cara Eu achei esse jogo mais legal que o Evo Wars Ai Agora eu tô rápido Mano Esse daqui é muito bom Sai Peguei Boa Nossa Eu tô invencivo agora Matei dois Double kill Ah Ah Mano Vou assistir o vídeo Que eu quero voltar rapidão Beleza Voltei aqui Mas eu perdi todos os meus itens Cara Minhas habilidades Cara A botinha que faz correr É a melhor que tem Melhor item que tem Velho Opa Exê Ai Corre mano Matei o primeiro lugar Boa Aqui o porco Não Mano É meu porco Sai fora Eu nem vi se eu cheguei em primeiro lugar Mano Cadê aqueles porcão Eu gosto de matar aqueles porcão Pegar todas as habilidades deles Cadê Cadê os porcão Aqui Minha porca eu matei Boa Corre rapaz Mano Isso aqui Boa Moleque Mano 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 Esses porcão gigantão Vou matar outro Morri Velho Pera Pera Fui infectado Que negócio chato Cadê os porcos Ô porco Ô porco Ai Tá morto Tá meu Fiquei essa habilidade Porcão gigantão Mano A melhor coisa É matar esses porcos Boa Matei um Vou tentar chegar em primeiro lugar Novamente Peguei espadona forte Batei Boa E ele tá com o negócio de velocidade Ô porcão gigantão Meu Deus Peguei Aqui esse porcão gigantão Mas nem sei se é um porco Opa 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 Ai caraca Nossa o tamanho da espada Esse cara aqui Ó o esquilo Vem esquilo Sai rapaz Mata um Ai 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 Eu vou morrer Mano Ô Filho infectado Décimo tre... Ô Ó o esquilo aqui Caraca mano Bichinho bizarro Mano é uma espadada nele Ele sai correndo Que que é isso Boa Tô com o ima O ima faz Não 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 Foge Bez esquilo Mano esses esquilo gordo Eu achei mais maneiro Esses esquilo gordo Do que esses porcão Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui Que você Mano Que você assiste os vídeos até o final Comenta aí embaixo nos comentários Esquilo gordo Comenta aí embaixo nos comentários Esquilo gordo Que eu vou dar um amei no teu comentário Fechou? Esquilo gordo Tô em quarto lugar Tô com uma espadona gigantesca Ó o esquilo gordo Nem sei se é um esquilo Mata isso Ah não mano Mata o esquilo Boa Peguei as habilidades dele Pegou outra botinha Não dobra a velocidade Imagina se eu dobrasse Matei Mata Mata Tô em segundo lugar Morri Caraca velho Vamos assistir o vídeo Pra eu voltar em segundo lugar Tô louco Uma cara de desvio Ó o tamanho da espada Desse maluco Errei Bugou Matei Nossa Se ele fosse esperto Já tinha me matado Matei Pega a botinha Pega a botinha Quero achar um esquilo gordo agora Ah Seu esquilo Você fude Vou matar dois esquilos gordos Nossa Ainda não tô em primeiro velho Já matei um milhão de caras Mata Eu tô em primeiro Mano Esquilo 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 gordo Vem Esquilo gordo Caraca velho Tô bom nesse jogo Tô bom Tô bom Morri Ah galera Galera Seguinte Esse jogo é muito legal Ele é muito viciante No estilo Evor Smash Esses tipos de jogos São muito legais Galera Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Não se esqueça de me seguir No Instagram Entrar no meu servidor No Discord Que é lá que eu aviso Quando eu for jogar E entrar na página do Facebook Que lá também eu converso com vocês No lado da mensagem lá Que eu converso com vocês Beleza Galera Seguinte E aí E aí